Para começar bem o dia, cada um encontra a sua maneira. Uma delas pode ser a prática de yoga. Vai trazendo atenção para a tua respiração, lábios fechados, sentindo a entrada e a saída do ar pelas narinas. Além dos benefícios do corpo físico, que a gente trabalha flexibilidade, força, coordenação motor, equilíbrio, tem também os benefícios relacionados às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então há uma redução do estresse, da ansiedade, também uma melhora na qualidade do sono, da memória. Pois as posturas que a gente realiza aqui, elas foram criadas para pressionar os nossos órgãos internos, as nossas glândulas, que são responsáveis pela produção de hormônios no nosso corpo. Sabine e outros professores fazem parte do coletivo Namascar. Desde 2014, eles promovem aulas de yoga ao ar livre. Esta, na Praça da Encol, reuniu muita gente de todas as idades e tempos de prática. Eu faço as cinco e é uma maravilha, porque a gente mais velha vai ficando com dor em tudo, tem muito alongamento e não tenho mais dores em nada, nem ciático, nem nada. Então é uma maravilha, assim, do ponto de vista de saúde. Eu sou super agitada, isso acalma também, porque tem um pouco de meditação. E só benefícios, não vejo nada de ruim. A yoga, ela trabalha muito a meditação, a questão interna da pessoa, não só o físico. Vou te dizer que o físico até é uma consequência. Então, me ajudou bastante a tranquilizar minha mente, me ajuda bastante a fazer meditação, me ajuda no meu dia a dia, na minha disciplina. Então, eu não vivo mais sem a yoga. A aula tem duração de uma hora e quinze e é aberta a todos, inclusive para quem nunca fez. Para participar, basta trazer uma canga ou um tapetinho para pôr no chão e estar com uma roupa leve. As aulas acontecem em diferentes pontos da capital e são sem custo. Assim, mais gente pode conhecer e praticar yoga. No Parcão também, Parque Marinha, na Cidade Baixa, o Museu Joaquim Felizardo, tem um ponto lá. Também começaram as aulas em Ipanema, na Orla de Ipanema. Tem uma praça na Zona Norte também, acho que é 11 de dezembro o nome da praça. A gente tem a página no Facebook, Coletivo Namascar. E a gente tem também a rede social do Instagram, que é coletivo Underline Namascar. Lá a gente divulga todo início do mês a tabela com todos os locais, os dias, os horários. Música 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 Música